Salve galera, chegamos aqui na NBA House edição 2023. Esse ano promete muito, parece que a Prada tá insana, então na boa, não perca nada, vem com a gente. Se liga no que a gente encontra, uma loja inteira de produtos da NBA, mano, é claro que eu vou lá, partiu, vamo. Não sei se é estratégico, mas olha de cara, os finalistas da NBA Brasil, da NBA. Aí eu até pergunto pra vocês, quem é que ganha em Miami-Kent ou um Daver Nugget? Galera, se liga só quem tá ali do lado, vamo chegar devagarzinho pra não assustar, beleza? Mas assim, tem a ver com o PEN. Cafu, rei do PEN, do Capita. Olha quem tá aí. Meu Deus do céu, que prazerzaço. Aqui é a mão da chuva, tudo bem? É a mão da chuva da casa. É a capitã do capitão. É a capitã do capitão. Quem você acha que leva esse NBB? Franca ou São Paulo? Eu acho que leva São Paulo. Em quantos jogos? Eu acho que leva São Paulo. Olha, eu tava torcendo pra uma final São Paulo e Flamengo. Foi um jogaço, 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 jogaço. Mas Franca tem tradição. Em todas as finais, Franca tá sempre. Quando se fala de playoff final, Franca tá sempre marcando presença. Apesar que foi um jogo difícil contra o Minas, hein? Contra o SESI. Minas foi um jogo difícil, mas vai dar nosso tricolor. Nosso tricolor, eu acho que vai dar. É difícil porque basquete é que nem futebol, futebol. É em detalhes. E o São Paulo tá muito bem, muito bem posicionado. As trocas do São Paulo tá muito bem. Eu vi que agora a marcação do São Paulo não tá marcando mais sob pressão, tá marcando praticamente zona. E os contra-ataques nossos tá numa velocidade fantástica. Vocês entenderam agora que o cara é capitão? Ele sabe tudo, meu. Ele sabe tudo. Parar de basquete é com ele. Meu Deus do céu, eu tô tremendo. Olha do lado de quem que eu tô, pessoal. Da Sarinha. Oiê, Saraline aqui. Tudo bem? Meu, é realmente. De perto, ela realmente é maravilhosa, gente. Tremendo. Quebrada aqui, Osasco e Diadema. Mais uma coisa que eu quero ressaltar. Trança, trança, lifestyle. O que você acha do estilo basqueteiro, do tênis, das roupas? Você curte? Claro que sim, né? Na real, sempre foi um sonho. Porque poder ter, não dava pra ter. Mas, lifestyle, eu acho que faz parte da minha vida, assim. Meu pai curte muito basquete. Há muito tempo. Então, pra mim, faz muito sentido pra quem eu sou, quem eu me identifico. Mas, principalmente, no meu estilo. Pra mim, sinceramente, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, tá bom? Você é monstro. Aliás, eu ganhei um jogo por conta dele, porque eu não joguei nada. Você tá bem, meu irmão? Tudo bem, e com você? Bem, graças a Deus. Já manda um salve pra galera do NBB. Ah, galera do NBB, um abraço pra vocês. Sei que tá rolando as finais aí. Não tô conseguindo acompanhar muito por causa das finais da NBA, mas eu sei que a final, ó, coração bate forte. E aí, né? Sua opinião? São Paulo ou Franca? Não entro nessa dividida, não. Tá muito equilibrado esse negócio. Eu gosto assim, ó. E o melhor ganho dentro de quadro. Eu gosto assim. E Miami e Denver? Eu acho que Denver tem uma pequena vantagem aí. Eu também. Mas eu apostei todas contra Miami, aí quebrou. Entendeu? Vamos de Miami, vai. Você vai de Miami, eu vou de Denver. Pronto? É isso. Tá apostado, quem perder, pagar 10. Eu tô aqui com o Paulo André, manda um salve pra galera do NBB. NBB, tamo junto. Salve no PA. Se liga no PA, monstro outro. Não, não, não. Olha pra ficar direto, mano. Todos nos style. E aí eu vou ter... Eu fiz isso porque eu quero pegar esse gancho, cara. O que que você me diz o lifestyle de basquete, irmão? Assim, a gente sabe que se a gente vê um jogador de futebol, é uma pessoa comum. É, o basquete é diferente. Tenta, né? Se espelhar nos caras, né? Chegar perto ali da... A gente não. Não, você também, pô. Tá maluco. Aí, ó. Porra, já meteu uma Nagô brava. Faz o style, é isso aí. A gente chega lá. Mas é muito maneiro ter eles com uma espelha assim. Muito, muito, muito maneiro mesmo. Galera, isso aqui tá simplesmente absurdo. Tá maravilhoso. Tá boa. Agora é minha vez de curtir. Fui. Tchau, tchau.